Eu já fiz comercial do Nescau Cereal, da Oreo, da Pringles e até de perfume da Natura E dessa vez pra aumentar nossa lista de comerciais feitos em casa A galera da Smart Fit onde eu treino me deram esse monte de barrinha de proteína da Smart Subs Eu confesso que no começo eu não sabia direito como eu ia fazer um vídeo de uma barrinha de proteína Mas depois que eu liguei a câmera as ideias foram surgindo Até usar um secador pra esquentar a barrinha eu usei Sexta-feira à noite, todo mundo no rolê E eu esquentando uma barrinha pra fazer vídeo Pois é, o que dá de trabalho pra fazer esses vídeos vocês não tem nem ideia E agora eu vou te mostrar o resultado Então se você gostar desse vídeo me segue, deixa o like e marca a Smart Fit aí nos comentários Quem sabe eles notam a gente Tamo junto Tchau 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 Tchau